Maria, Maria! Milton Nascimento! Maria, Maria é um dom Uma certa magia, uma força Que nos alerta Uma mulher que merece viver E amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é um som É a cor, é o suor É a dose mais forte e lenta De uma gente que ri Quando deve chorar E não vive, apenas aguenta Mas é preciso ter força Preciso ter raça É preciso ter gana sempre Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura A dor e a alegria Mas é preciso ter manha Preciso ter graça É preciso ter sonho sempre Quem traz na pele essa marca Possui a estranha mania De ter fé na vida O amor, minha vida Eu vou te dizer No amor, minha vida Eu vou te dizer Agora eu vou te dizer Eu vou te dizer E mais é preciso ter força, preciso ter raça, é preciso ter cana sempre Quem traz no corpo a marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter manha, preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre Quem traz na pele essa marca, possui a estranha mania de ter fé na vida E mais é preciso ter cana sempre E mais é preciso ter cana sempre